Fala, meus amores! O Bitcoin continua derretendo. Eu não falei pra vocês no último vídeo que ele ia chegar a 41 mil dólares? Agora você tá perguntando, Charcão, realmente aconteceu exatamente o que você falou. Mas e aí? Ele vai cair mais? Ele vai pra 40, 39, 38 mil dólares? O que vai acontecer com todas essas outras criptomoedas? Eu vou mostrar tudo pra vocês diretamente aqui no gráfico. E lembrando que eu fui às compras, galerinha. Eu fui às compras, comprei várias criptomoedas exatamente nesse suporte que a gente tem aqui dos 41 mil dólares. E botei mais posições de compra ainda caso ele chegue lá, os 39, 38 mil dólares. Conforme ele vai caindo, eu vou comprando. Quanto a maioria das pessoas, conforme vai caindo, fica com medo e vai vendendo, eu não, eu vou comprando. Isso é um grande diferencial do mercado que faz a gente ganhar muito mais dinheiro. Vou mostrar pra vocês todas as minhas compras. Vou mostrar pra vocês aqui as compras que eu faço. Tem muito trader por aí que vocês podem acompanhar no Instagram, trader do Instagram, trader do YouTube. A minha grande diferença é que eu não só falo, mas eu mostro, eu entro, eu boto meu dinheiro no peito em risco e compro 300, 200, 400 mil dólares. Olha só, agora a gente tá em posição ativa. 90 mil dólares aqui, 160 mil dólares aqui, 150 mil dólares aqui. Dá mais de 400 mil dólares. Dá mais de 1 milhão e meio de reais. A gente tá dentro do mercado agora. E lembrando que a gente tá perdendo. Perdendo 50 dólares, perdendo 2.700 dólares, perdendo 3 mil dólares. Normal, a gente tá perdendo porque o Bitcoin continua caindo, mas estamos aguardando a reversão. E eu realmente acredito que já já vai ter uma reversão. Caso não tenha essa reversão, não tem problema nenhum. A gente tem muita liquidez de capital pra esperar cair ainda mais e a gente comprar mais lá pra frente. Tá bom, vamos ver agora. Primeiro de tudo, estamos olhando a Luna. A gente comprou a Luna. A gente tava com lucro um bom na Luna, mas começou a cair, cair, cair. Caso continue caindo, não tem problema nenhum. Vamos botar aqui no diário. A gente já tem uma outra ordem de compra, olha. Caso continue caindo, não tem problema. A gente já tem uma outra ordem de compra aqui nos 73 dólares. Caso caia, chegue aqui 73 dólares. A gente tem uma outra ordem de compra. Vamos comprar e vamos surfar. Mesma coisa do Bitcoin. Bitcoin a gente comprou, estamos com uma grana maneira dele. Olha isso tudo, isso daqui é linha de venda. Que a gente, conforme o Bitcoin for subindo, a gente vai vendendo. Vamos vender quando ele chegar a 44 mil dólares. Vamos vender quando chegar a 47, 49, 51. Conforme ele for subindo, a gente vai botando o dinheiro no bolso. Ah, Charcon, mas e se ele não subir, se ele descer? Se ele descer, tá ótimo. A gente tem outra ordem de compra aqui. 38, 237 mil dólares. Estamos com outra ordem de compra. Esses 38 aqui, provavelmente eu vou botar uma outra ordem de compra aqui nos 39 mil dólares também. Estamos com várias ordens de compra aqui e várias ordens de venda conforme ele for subindo. Charcão, o que você acha que vai acontecer? A gente tem aqui, ó. Tá no 4 horas. A gente tem aqui isso daqui que eu falei pra vocês que era uma cunha de baixo. Que o que poderia acontecer? Ele bater exatamente aqui, esse retângulo gigante aqui verde. É um suporte massivo que a gente tem em torno dos 41 mil dólares. O que eu achava que podia acontecer? Ele bater aqui e começar a subir. Tá exatamente aqui dentro desse retângulo nosso. 40, em torno de 41 mil dólares. E aí, vai subir, vai descer? Não sei. Se ele subir, ótimo. A gente já tá posicionado. Se ele descer, ótimo. A gente tem mais posições pra criar. Não tem problema nenhum. Muito provavelmente, talvez ele desça. Se ele romper isso daqui, ele vai bater exatamente aqui, nesses 40 mil dólares. Em torno dos 40 mil dólares. Que a gente já teve um ponto aqui que ele segurou. Outro ponto aqui que a gente segurou. Outro ponto aqui que é uma linha de tendência de alta. Que, inclusive, eu já falei no último vídeo. Muito provavelmente, talvez, ele segure aqui mais uma vez. Lembrando que a gente também, não só a gente tá operando derivativos em Luna. Mas a gente também tem uma boa parte de grana. Deixa eu botar aqui no conta de ganhos. A gente tem uma boa parte de grana em Luna também. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Conta de ganho. Olha isso. A gente tem mais de 1.500 Luna que dá mais de 133 mil dólares. Quando essa Luna chegar aqui, 160, 180, 190 mil dólares, eu vou vender. Não tenho pressa nenhuma. Não vou botar em entrada nenhuma. Só vou aguardar. Lembrando que essa Luna aqui, antes, valia 160 mil dólares. Só que a Luna caiu tanto, caiu tanto, que agora tá valendo 130. Isso não tem problema nenhum pra gente. Conforme for subindo, esperar subir, a gente vende tanto Luna quanto Solana. São ótimas criptomoedas, tá aqui. E a Luna já, já vai bater a Solana. Olha isso. A Luna chegou a 120 dólares, praticamente. E agora tá 80. Caiu aí. Pô, 50% praticamente. Absurdo, absurdo. Mas com certeza ela vai voltar aí. Assim que o Bitcoin subir 5%, ela vai subir 15. Quando o Bitcoin subir 20%, ela sobe 100%. É mó loucura isso daqui. Bom, é isso aí de criptomoedas. Agora eu vou mostrar o meu quartinho pra vocês. Olha que maneiro. Aqui a gente tá no hotel, no quartinho. Vou mostrar a janela. Olha só, moleque. A gente pegou o quarto mais barato possível. Porque a gente só veio passar uma noite aqui. Meu Deus, tá muito claro. Olha isso. A gente tá na bunda do hotel, mano. É no pior lugar do mundo do hotel, mano. Que horrível. E ali tá meu computadorzinho, que eu fico operando o dia inteiro. Fico operando ali. Aqui um quartinho. Tudo bagunçado. banheirinho ali. É isso, galera. Vocês gostam desses vídeos? Dessas atualizações? Pra vocês verem o que eu tô fazendo? O que eu tô deixando de fazer? Como é, Tiacão? Eu amo esses vídeos. E tô te acompanhando infinito. Deixa o seu like, galera. Eu fico muito feliz que vocês estão deixando muito like. Estão favoritando. Estão se inscrevendo. E isso ajuda muito aí no algoritmo e engajamento do canal. Quem puder ajudar a gente a deixar o like. Eu fico muito feliz. É isso aí. Tchau, tchau. Vou ganhar dinheiro infinito.